Música Bem-vindos de volta ao Visual na TV e agora é hora de falar deles que eternizam em fotografias momentos especiais da nossa vida. Estou falando dos fotógrafos, gente. Dia 8 de janeiro foi dia deles e a Elisabeth Machado teve a iniciativa de fazer uma homenagem, um jantar super especial. Então, passou janeiro, mas não tem problema, eles podem ser homenageados a qualquer momento. E teve semana passada então no Casa Vec um jantar super especial produzido aí pela revista Visual para esses fotógrafos maravilhosos que a gente tem aqui na cidade. Muita gente de talento esteve por lá e é o que você vê agora. Música Bom, noite dos fotógrafos. E eu não posso deixar de falar, claro, com eles. Aqui é o meu lado, o Geison Primack e a esposa dele, a Fran Primack também. A Fran que cuida dos detalhes, mas já já a gente vai contar um pouquinho mais para você. Vamos começar conversando aqui com o Geison. Guarapuavano morou 12 anos em Cuiabá, é isso, Geison? Fiquei 12 anos em Cuiabá e não resisti. Guarapuava é lindo e não resisti ao encanto que a cidade tem, né? Quero saber de você, o que é fotografar para você? Para mim é minha vida, né? Fotografar para mim é o que eu sei fazer de melhor, é minha paixão. E é você conseguir extrair daquela pessoa normal aquilo que ela nem imagina que ela possa ser, né? No caso, a gente fotografa 99% dos casos não são modelos profissionais, né? São pessoas comuns. A gente conseguir extrair aquele melhor momento, aquela melhor pose, aquela... Não tem preço, não tem, né? É... Para mim é tudo. A melhor foto que você considera, assim, de toda a sua carreira, há 5 anos profissionalmente, mas você falou que já há mais tempo, desde os 13 anos, fotografando. Qual você considera, assim, o teu xodózinho? É uma que uma noiva está numa raiz de uma figueira, e eu subi em cima da árvore dessa figueira, isso foi lá em Cuiabá. Eu subi em cima da figueira e fotografei ela de cima, encostada na árvore, assim, que é um negócio que eu olho aquela foto e eu me emociono. Porque ficou um momento, assim, fantástico. Lindo, lindo, lindo. É uma das minhas preferidas. E agora é hora de conversar com a esposa, assessora, meio de tudo, faz tudo aí do Jason, né? Mas ela cuida dos detalhes, é isso, Fran? Isso, é verdade. Eu trabalho na parte de edição, né? E na parte que a gente vai fotografar junto, eu cuido dos detalhes, né? Um exemplo de casamento, eu vou fazer o perfume da noiva, o detalhe do cabelo, o detalhe do sapato, todos esses detalhes que só a mulher entende, é a minha responsabilidade. Que bom, gente, tá vendo o casal aí trabalhando antenado, parabéns pra vocês e aproveitem a noite. Obrigada. Bom, quase 40 anos dedicados aí à fotografia, aqui ao meu lado, Cipriano. Não tem quem não te conheça na cidade, né? Todo mundo, vídeo, foto, percursor aí junto com outros também, falando da fotografia. Pra você, o que que significa? Olha, que nem diz o outro, eu comecei trabalhando como balconista num foto, né? Foto universal na época, que os antigos devem saber, hoje ninguém mais sabe, que era o seu onófrio, um fotógrafo também bem antigo, começou trabalhando com fotografia, e morreu com fotografia, e de repente eu comecei a gostar, e hoje estamos até, até hoje, com esse serviço de fotografia que eu adoro, gosto. Eu acho que essa sua paixão aí pela fotografia, você conseguiu passar para os filhos, afinal de contas, os quatro têm um pezinho nessa arte. Fiz, olha, não é querer me gabar, mas aqui em Guarapuá eu acho que é o único papai que tem os quatro filhos da mesma profissão, né? Tenho a Duda, que talvez já, bastante gente conhece, ela até fez faculdade de fotografia, né? Aí tem o Guilherme, que mexe com vídeo, e o Tiago, mexe com eventos, né? Manequim, né? E o William, né? Então os quatro filhos meus adotaram essa minha profissão, e se Deus quiser que ele continue, que é muito bom. Parabéns, Cipriano, pelo dia do fotógrafo, e boa noite para você. Obrigado, agradeço, e a Beth, né? Que também já conheço de velhos carnavais, que eu brinquei com ela, acho que nós dois somos dois mais velhinhos hoje, viu? Porque hoje o pessoal, olhando assim, a juventude, aqui tem um monte de fotógrafos que saiu... Mas a experiência conta muito, Cipriano. Isso, saiu da minha empresa, o Dentinho, por exemplo, 14 anos, entrou lá, era bem bobinho, hoje também espertinho, o Dentinho, ó. Muito bom, excelente fotógrafo, como os outros, são tudo fotógrafo profissional que tá aqui, são tudo, que nem diz hoje, uma garotada, assim, que... Tem muito a aprender, tem muito a aprender, e vão aprender, e tenho certeza que eles gostam de fazer o que eles estão fazendo, e que continue, é uma profissão gostosa, que hoje eu imagino, eu com 54 anos, eu devo ter foto, o mundo inteiro, minha, assim, que eu fotografei. É muito legal, é, eu gosto de... Hoje, tô resgatando também fotos antigas, da cidade, que eu curto muito, sim, essas coisas, assim, sabe? Lembrando dos momentos. Boa noite, então, pra você. Boa noite, obrigado, menina, tudo é bom. Bom, aqui ao meu lado, Kali Agatha, ela que foi responsável pelo meu ensaio, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí pra vocês um amor de pessoa, gente. Dezenove aninhos, gente, me senti velha aqui perto dela. Começou com qual idade, Kali? Comecei com 14, perto dos 15. Meu Deus, muito nova. E como que começou essa tua paixão pela fotografia? Foi através do meu padrasto, que ele é jornalista, e ele tinha a câmera, e eu comecei a ter curiosidade e comecei a fuçar. E ele deixava? Era escondido. Eu imaginei, porque 14, 15 anos, ele fotografava já profissionalmente, a câmera com certeza era boa, e eles têm um certo cuidadinho. Sim, mas daí depois que ele viu que eu tinha um jeito, ele começou a me dar dicas, e foi por causa dele que veio essa paixão toda. E ela, a Kali, gente, que foi reconhecida aí o seu trabalho, acho que mundialmente, Kali, porque a tua foto foi pra todo lugar, né? A foto da neve. Foi pra lugar que eu nem imagino até hoje, né? Rodou bastante. Você conseguiu investigar um pouquinho alguns lugares pra onde ela andou, né? É, os mais, assim, diferentes foi da Inglaterra, Manaus, e que saiu na National Geographic, né? No Jô, no programa dele. Esses lugares é o que eu lembro agora, mas saiu um lugar, assim, que eu nem acreditava. Bom, gente, antes da gente começar a gravar, ela falou que tava nervosa aqui, mas nervosa fiquei eu fazendo o ensaio. É difícil ser modelo. E pra você, que tá atrás ali das câmeras, coordenar toda essa questão de gestual, de olha pra cá, baixa a luz, o que faz? É complicado? Eu não acho. Tipo, você pode perceber que eu faço de uma maneira natural, né? E parece que eu nasci com isso mesmo. E é uma delícia, assim, eu fotografar me faz esquecer dos problemas que eu tenho, sabe? Kali, parabéns, muito sucesso pra você e boa noite. Boa noite pra vocês também. Boa noite. Boa noite. Bom, aqui ao meu lado, Abimael Valentim, há 32 anos fotografando e 26 só na prefeitura, é isso, Abimael? É isso aí, eu tô já na profissão minha há 32, como eu falei, e na assessoria de imprensa na prefeitura há 26. Vou te perguntar, assim, qual que é a diferença entre uma fotografia, por exemplo, de um evento e tudo mais, e uma fotografia específica pra uma assessoria de imprensa? Muda muita coisa, né? Mudou. Primeiro, respondendo a pergunta, né, a diferença em trabalhar em uma assessoria e trabalhar em eventos, por exemplo, é que numa assessoria, por exemplo, é o momento, né, de um evento, por exemplo, que o prefeito tá, que envolve a prefeitura, ele é um momento único. É mais ou menos como um casamento, né, aqueles que trabalham em casamento, se ele perder a hora da aliança, por exemplo, dançou. De todas as suas fotografias, assim, o que que você mais gosta de fotografar? A fotografia de paisagem é uma coisa que me atrai bastante. Então, eu tenho uma foto que eu gosto demais, que é minha, da Lagoa, está num dos encartes produzidos pela prefeitura em 2010, e vários, né? Na verdade, assim, o que me chama muita atenção é a paisagem mesmo, o salto de São Francisco. É verdade que fotógrafo descansa fotografando? É um... de fato é um alívio, né? É um hobby. É um hobby. Quando você sai, principalmente, quando você tá num evento, assim, é movimentado, você acaba... Mas quando você sai fotografar a foto aérea, ou a foto de paisagem mesmo, é relaxante, é uma delícia mesmo. Bom, aqui comigo o Almir Soares Júnior acabou de jantar. O que você achou do jantar? Tava gostoso? Tava uma delícia. Foi uma iniciativa super interessante da Beth. Porque a gente já tentou se reunir várias vezes. Não conseguiu? Não conseguimos. E ela conseguiu reunir mais de 20 pessoas. Todos amigos, né? Amigos concorrentes, mas mais amigos. Almir, agora vamos falar um pouquinho de fotografia. Você que tá presente em grandes casamentos também, fotografando muitos eventos. Você tem uma preferência, assim, digamos assim, você gosta mais de fotografar isso? Eu tenho a preferência por fotografia de casamento, fotografar casais. Eu acho que contar um pouquinho da história, do amor, a gente tem se envolvido muito com os casais que a gente fotografa. E tem dado muito certo. Almir, no meio de tantas histórias que você acompanha, aí, de casamentos e tudo, eu tenho uma história curiosa, assim, pra contar pra quem tem casa. Quer dizer, você deve ter. É verdade que você quase morreu afogado esses tempinhos, assim, na Ilha do Mel, fotografando um casal? Conta pra quem tem casa. É, foi... Foi uma aventura, na verdade. Como que foi? Nós estávamos numa lancha, aí a gente saiu pra fotografar na ilha e resolvemos voltar a nado. Aí, fizemos umas fotos do casal, tava tudo muito bacana. E, enfim, não consegui chegar até a lancha. O nado não deu certo? Não deu certo, não deu certo. Não valeu a pena tentar nadar até lá. Mas você foi salvo por um barquinho? Teve um bote, salvo a vida. São coisas que acontecem. Coisas do ofício? Ossos do ofício. Ah, faz parte. Mas é interessante mostrar esse lado pra mostrar que vocês correm atrás mesmo da melhor foto. Sim, sim. A gente queria a melhor foto. Então, procuramos ir na ilha, fazendo umas fotos lindas. O casamento vai ser agora, em abril. Vocês vão vendo no site muitas fotos bacanas. E aconteceu esse incidente. O fotógrafo sempre tem uma foto preferida. Talvez a foto do momento. Não seja a preferida de toda a carreira. Você tem a sua, com certeza, nesse momento? Uma foto da Ana Lu e do Robert, de uma sessão, que ele tá abraçando ela por trás, num caminho de árvores. Tá lá no site, quem quiser dar uma olhadinha. Ah não, você vai mostrar pra gente na TV, o pessoal vai ver agora. Então tá, eu passo pra vocês. É uma foto incrível. Bom, e aqui o meu lado, a idealizadora desse evento, a Elizabeth Machado. Gente, ela anda com muitas novidades. Esse ano de 2014 já começou com tudo. Um evento delicioso, uma homenagem aos fotógrafos. Afinal de contas, a revista é feita com eles, né, Beth? Muitas das fotos lá, que tem todo mês na revista, é trabalho dos fotógrafos. É um agradecimento? É, é um agradecimento. E é uma alegria, assim, fazer isso por eles, porque eles nunca dizem não. Sempre estão ali, um parceiro. Todos os eventos que a gente precisa, todas as coisas que a gente pede, as fotos, fala que precisa estar ali na mesma hora. São parceiros, assim, que não tem como você agradecer. Olha, por mais que façam jantar por mês, ainda seria pouco pra eles, porque são parceiros de coração mesmo. Eu tenho uma notícia em primeira mão aí, que a Terezinha já anunciou aí, que agora, além de diretora da revista visual, a Elisabeth Machado é a proprietária da revista visual e começa 2014 com tudo aí, anunciando muitas novidades. É, a gente está fazendo aí o possível, porque a revista é uma revista que está há 11 anos, agora em novembro vai fazer 12 anos em Guarapapa. E, na verdade, assim, eu não queria nunca deixar a revista, porque eu estava com planos de ir embora. Mas, de repente, Deus abençoou que a gente ficasse na cidade e acabei tomando rédea do resto, né? Parabéns, Elisabeth Machado. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que você está feliz e toda a equipe visual na TV. Obrigada. Obrigada a você, Fran. Obrigada. Bom, quero mandar um super beijo a todos os fotógrafos guarapuavanos aí, super especial esse jantar. Espero que todos eles tenham gostado, estava delicioso, realmente. E parabéns, mais uma vez, a Betinha, né? Betinha cheia dos eventos aí e valorizando o que nós temos aqui na nossa cidade de Guarapapa. Em especial, agora, quero agradecer a Kali Ágata, gente, linda! Kali Andra, e ela prefere Kali só. Linda, maravilhosa. Ela fez o meu ensaio fotográfico, gente. Vou te mostrar um pedacinho, assim, só o finalzinho do meu ensaio, para você ver como é que funciona. A gente fez aí para a nova parte visual do programa e vou te mostrar algumas fotos, gente. Resultado maravilhoso. Eu amei. Kali, parabéns. Sucesso sempre. Kali, parabéns. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fica com Deus Até semana que vem Beijo Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL